O que é a Legião Urbana? Eu acho assim que é o resultado desses 10 anos que passaram. Legião Urbana são 3 amigos que fazem música. Isso não é falar, né? Dá pra começar de novo? No Brasil não tinha muita coisa pra fazer. Então a gente ficava, poxa, vamos formar uma banda. Vamos. De uma certa maneira, o que fez as pessoas se encontrarem era a questão da música, eu acho. O Brasil sempre teve várias turmas alternativas, os hippies, os punks, a gente era os punks. E a gente se dizia punks. Eu tinha uma cara mais assim, tipo Johnny Rotten, bem nutrido. Então eu usava aquelas roupas tudo rasgadas e tudo. E aquela pose de Johnny Rotten branquero, magrinho. A violência é tão fascinante, e nossas vidas são tão... Eu ouvia Ramon, Sex Pistols. Eu me lembro que a gente ouvia muito os Dudes, ouvia muito MC5. Sabe, e também as bandas funk todas, né? Slot on the Dog, Sham 69, Come Sad Angels. Umas coisas assim, meio difíceis. Do Cure, na época, começou a lançar o disco. A gente era mais voltado pra essa turma. E essa atenção dos Ramons, assim, me despertou isso. Eu falei, nossa, que bacana. E quando eu vi, imediatamente, mais ou menos na mesma época, Eu via Aborto ao Vivo, Blitz. Eu falei, nossa, são os Ramons. Eu comecei tocando baixo no Aborto Eléctrico, depois eu passei pra guitarra. E a muito custo eu comecei a ter coragem pra cantar. Eu ia começar a aparecer a maior parte das músicas mais antigas. Que era tudo repertório do Aborto. Então tinha a geração Coca-Cola, Que País é Este dessa época. Química era dessa época, Tédio, todas essas músicas assim. Isso foi em 78, 78, 79. Aí o Aborto Eléctrico durou, acho que até 82, eu acho. Aí teve várias formações. Eu me lembro por que que a gente brigou. O começo da briga foi quando eu fiz Química. Aí eles falaram assim, Renato, essa música é idiota. Mas essa música não é idiota, essa música é legal. E de repente, de qualquer forma, assim, Não é pra ser uma coisa séria, É pra ser uma brincadeira em cima do vestibular e tudo. Você está perdendo o seu, 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 sei lá, O seu tino de letras. O que é esse povo de Bonfá? O que é esse povo de Bonfá? Vamos fazer uma banda? Eu ficava na cola, né, pra montar numa bateria. Aí a gente teve a ideia de chamar o Dado, que o Dado sempre queria ter tocado numa banda, mas só que ele nunca tinha pego uma guitarra na vida. Eles me chamaram, não sei porquê. Eu falei, ah, Dado, você tá aí de bobeira, vamos lá fazer um ensaio lá com a gente, vamos tocar. Aí a gente falou pra ele assim, olha, Dado, não é muito difícil não. Imagina, eu nunca tinha pisado um palco na minha vida. Ele já sabia lá, dó e ré, né. E metade das músicas, a única coisa que você tem que fazer é fazer barulho. O que tá aí? O cara é um lixo, precisa aprender a tocar aí, né, porque era só blim, blam. Aí teve a primeira apresentação da Legião Urbana com o Dado. Foi na casa do Fê, a gente tocou ainda é cedo, eu toquei a música no baixo e cantei. O bom pai tocou bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho, que a gente chamava, faz barulhinho que tá joia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo, e aí nasceu a Legião Urbana.